É isso aí pessoal, hoje sábado 19 para mais um dia aí, mais um dia aí de competição dos atletas. Então é isso aí pessoal, quarta etapa hoje, Caldas Novas, Rio Quente, Trevo de Morrinhos retorna aí 88 quilômetros. Então é etapa agora de sábado na parte da manhã, 88 quilômetros dos atletas. E à tarde, às 15 horas hoje, à tarde no sábado também, uma etapa aí individual contra o relógio 15 quilômetros. Aqui bebê, vamos ver, vamos ver. Nessa manhã super gostosa por aqui, daqui a pouquinho tem a largada da quarta etapa da 18ª edição da Volta Ciclística do Estado de Goiás, que é uma realização, uma grande esportes, líbia goiana de ciclismo com apoio do governo de Caldas Novas. O coração do Brasil é aqui. Então é isso aí. Música As equipes já vão chegando por aqui, todo mundo já preparando as bikes para daqui a pouco Daqui a pouco, quarta etapa da volta ciclística do estado de Goiás, 88 quilômetros Bom dia, agora hoje é mais fácil né, tranquilo 88 quilômetros São de onde? Rio Claro São Paulo A competição está forte? Duro né Boa sorte aos atletas aí, vai lá, obrigado Aí pessoal, um clima de festa entre os atletas, todo mundo aí se confraternizando, se cumprimentando Quarto dia, quarta etapa aí desse evento fantástico, muito bem organizado Equipe aí de Magalhães A primeira brasileira recebeu a Corinthians, o Corinthians entrou com um pedido junto à CPF Para proibir jogos contra o Atlético Clube Goiâniense Então o Corinthians este ano não perde mais Para o Atlético Clube Goiâniense, não vai passar mais este ano Tá aí pessoal, as equipes vão chegando Seguindo o protocolo, aferição de temperatura Deixando aí o seu nome na súmula Sábado meus amigos A todo instante aumenta aí a concentração Aumenta a expectativa Os atletas vão chegando, vão fazendo os ajustes finais As estratégias das equipes Quarto dia de competição, quarta etapa Quem ainda não assinou a súmula Vamos assinar rapidinho Tá aí pessoal, equipe de Florianópolis Pessoal de Santa Catarina Marcando presença Então tá aí pessoal, continuamos aqui Estamos aqui na parte dos bastidores Onde os atletas se concentram Fazem os últimos ajustes De uma grande prova Aí parou Aí parou As estratégias para corrida As estratégias para corrida Tem que ter também É uma inteligência Então então entra Então ele vai me preparar Então ele vai me preparar Beleza Aí pessoal Um atleta aí Fazendo um preparo Um aquecimento aí Equipamento aí da marca Absolute Fantástico isso aí Tem que ter domínio na máquina Para poder estar aí Se equilibrando aí Em cima aí Dessa plataforma aí Dessa plataforma de treino Mais equipes vão chegando Logo mais a grande largada Já chegou por aqui os batedores Da polícia militar rodoviária Corpo de bombeiro já se encontra presente SMT Que já estão fora da comissão Por favor derrubam o jipe No estante da polometragem O que galera Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos A Caldas Nova Daqui a pouquinho Tem, tem, tem mais uma etapa Lembrando que a etapa de hoje Tem um total De 82 quilômetros 82 quilômetros É, meu amigo Não é mole não Exxon Wall Ciclista today We'll have a total E na parte da tarde A partir das 14 horas Estaremos na estrada Para Furnas Estrada de Furnas Para o contra-relógio individual Então, olha Se liga aí Porque hoje É o dia inteiro de pé Amanhã A finalíssima É a sexta etapa É a etapa decisiva Numa prova de circuito Que será disputada Somente aqui Na Avenida E Então, a partir das 9 horas Amanhã Você vem e confere Os melhores do Brasil Nessa disputa internacional Entre Paraguai Estados Unidos Brasil E vários outros Sud-americanos Espalhados aí Pelas outras equipes Tem argentinos Uruguai E também Venezuelanos Compondo aí Outras equipes Portanto Essa prova internacional Amanhã A partir das 9 horas Tem a sua finalíssima Aqui na Avenida E Caldas Novas O coração do Brasil É aqui Gostei que quebrou aí, Bina Tá aí pessoal Vamos dar mais uma volta aqui Começando aqui da A parte inicial da concentração dos atletas Das equipes E vamos até a linha de chegada Acompanhando aí Toda a estrutura montada Para esse evento Foi o quarto dia de competição Quarta etapa Os atletas Todos lá reunindo Temos aqui também O batalhão militar Juntamente com o comandante Aí Definindo aí A programação do dia Definindo as estratégias De apoio às equipes Afinal Toda a prova Ela é realizada Essas quatro etapas Foram realizadas Estão sendo realizadas Em rodovia Então tem todo aquele caráter Dos batedores Correrem E fecham o trânsito Eles seguem pelas vias Vão fechando o trânsito Da rodovia Para dar espaço e segurança Aos atletas Da competição Possam estar aí Fazendo a prova Com total segurança Assim que todas as equipes Passam E os carros de apoio Passam pelo ponto A rodovia é liberada Novamente Então É uma prova Que tem que ser Todo um planejamento Uma prova organizada Uma prova difícil Para os atletas Até porque As condições Do asfalto Elas variam muito Variam de bom Médio E ruim Alô Brasil Daqui a pouquinho A grande largada Os atletas Já começam A se posicionar Indicação Que Muito em breve Já teremos início A quarta etapa A prova de hoje Fala ciclistas Do Brasil Olha só Estou aqui Admirado Por o tal Do suporte De treinamento Dos atletas Olha Bom dia Bom dia Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá No centro da praça Nos banheiros Químicos Qual tem Ali Olha A disposição da galera Ali no centro da praça Tem os banheiros Químicos E lembrando também Que quem ainda Não assina a sâmula Vem rapidinho Atenção Quem ainda Não assina a sâmula Corre aí Vem ali Vamos confirmar a participação Vem pra cima Apoio de símbolo, rapidinho, galera Quem já está Devidamente realizado Vamos confirmar a participação Na primeira vez, sim É, pessoal É, pessoal A prova é tão dura, tão dura A primeira etapa Foi vencida por Alex Melo ABC Com 2 horas 34 minutos E 26 segundos Obrigado, pessoal Vem aí, meu brother Vem aí, rapidasso Vem que o negócio aqui está feio, irmão Aí, pessoal Esqueceram a chave A chave aí no carro madrinha O carro trancou automaticamente Então daqui a alguns instantes O pessoal já vai abrir o veículo aí Pra gente Poder aí Fazer a cobertura aí Da quarta etapa aí O quarto dia de competição aqui Em Caldas Novas Ok, galera Vamos lá E aí E aí E aí E aí Aê, noiva Carabéns Carabéns 30 segundos 30 segundos O valor 250 reais Aê, meu brother Pula aí 250 reais Você quer saber Como é que é Faz curso De chaveiro É Valeu, meu brother Parabéns Valeu Valeu Tá achando o quê? Tá achando o quê? Tá achando o quê? Tá achando o quê? 20 quilômetros Buscando uma informação De uma atleta Que foi atropelada Um tempo atrás Que amanhã Vamos fazer uma homenagem a ela E aí Chegou essa informação aqui Que um ciclista tinha falecido Da competição Tá, então Isso serve pra todos nós Tomarmos cuidado Quando passamos uma informação Pra frente Sem observar A veracidade dela Tá, então Ficaram todos apavorados aqui Com a quantidade de tombos Que tivesse realmente acontecido isso Mas graças a Deus, não Quarta etapa Caldas Novas Volta da Serra Rio Quente Caldas Novas 82,2 quilômetros Prêmio de montanha 34,7 Logo depois Atenção ciclistas Olha aqui Ciclistas Logo depois do prêmio de montanha Tem uma descida Muito perigosa À direita Teremos pessoas lá Sinalizando Mas é perigosa mesmo Tá Então muita atenção Nesse local Prêmio sprint Teremos um prêmio sprint Com 62 quilômetros Um prêmio de montanha Com 34,7 E um prêmio sprint Com 62 quilômetros Totalizando 82,2 quilômetros A chegada A chegada Vem do mesmo sentido Que viemos Ontem Na chegada Aqui no final Quando for entrar Na avenida Ontem tinha cones Tinha fiscais Fiscais E atletas passaram No meio deles Onde está sinalizado Tem que fazer o percurso Todo mundo Todos passarem pelo mesmo local Então vamos tomar cuidado Para que não tenhamos Nenhum incidente Como aconteceu Antes de ontem Que um atleta Passou por dentro E ele caiu na curva Ciclistas Outra informação importante Quem for pego Andando no vácuo de carro Fora da caravana Será desclassificado Será desclassificado Então a responsabilidade Vai ser de vocês Nós já falamos Com os diretores Das equipes Então a responsabilidade Vai ser de cada um De vocês agora Queremos Lutamos Para termos Um evento grande Para que as coisas Aconteçam Mas nós precisamos De cuidar da nossa parte O atleta Precisa de cumprir Com a parte dele Os dirigentes Com a parte deles também Então é assim Que vamos construir Um ciclismo grande Que nós somos Nós Vocês Vocês são a estrela Do evento Vocês são o espetáculo Do evento Vocês são a referência Vamos fazer agora Você Quem já participa Da volta Sabe Uma homenagem Aqui Muito importante Aqueles que também Como hoje Será o último Dia de trabalho Deles Do nosso batalhão Rodoviário Nosso diretor Tony Magalhães Nesse momento Entrega Uma medalha De participação O nosso agradecimento Aos nossos anjos Do asfalto O batalhão Rodoviário Da Polícia Militar Do Estado De Goiás Sobre o comando Sobre o comando Do tenente rádio Portanto Senhoras e senhores Vamos receber Aqui nesse momento O batalhão Rodoviário Da Polícia Militar Do Estado De Goiás Repito Os nossos anjos Do asfalto Aproveitamos também Para agradecer Ao Corpo de Bombeiros Militar Do Estado De Goiás A Sobretendência Municipal De Trânsitos Que nos ajudou Feliz rádio As nossas palmas Por gentileza Senhoras e senhores Eduardo Nesse momento Recebendo A sua homenagem Cabo Cardoso Também recebendo A sua homenagem Sargento Sargento Glauber Sargento Capulcio Recebendo A sua homenagem Também E mais uma vez Pedimos Uma salva De palmas Para o batalhão Rodale Da Polícia Militar Do Estado De Goiás Segundo Sargento Daniel Terceiro Sargento Gonçalves Também recebendo Talos Terceiro Sargento Então Subtenente Matalício Quero pedir A todos Do batalhão Vamos chegar Para trás Um pouquinho Vamos fazer Uma foto Aqui Rapidinho Nossa Muito obrigado E mais uma vez Senhoras e senhores Agradecemos Hoje Hoje que é o último Dia da participação Do batalhão Rodoviário Estão aí Recebendo Esta justa Homenagem E pedimos A todos Mais uma vez Uma salva De palmas Para estes Guerra Vem dos guerreiros Segura Brasil Segura As emoções Começam agora Da quarta etapa Volta ciclística Do estado Do estado De Goiás Vamos aí Vamos aí Bate palmas Cargozobas Para estes Cargozobas Faz barulho Aí Alô ciclistas Faz barulho Aí Hoje é sábado, hoje é dia de rock Lá estão eles 83 quilômetros 85, 83 É asfalto, é velocidade É estratégia da equipe Eles já começam a ir no ritmo forte Sabem que agora conta muito a pontuação Lá vão eles Pessoal, se gostaram do vídeo dessa quarta etapa Se inscrevam no canal Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos Então tá aí, quarta etapa agora Da volta ciclística